Um motociclista foi atingido por um raio, no domingo, enquanto conduzia na Flórida, Estados Unidos, e não sobreviveu, segundo fontes de notícias. Esta foi a segunda fatalidade do gênero a ocorrer este ano no país. De acordo com um artigo do Ciência Viva, divulgado na terça-feira, a fatalidade com um homem de 45 anos pode fazer com que algumas pessoas se perguntem, por que os pneus de borracha da motocicleta não o protegerão do relâmpago. Mas a verdade é que essa é uma lenda urbana, disse John Gensenius, especialista em segurança contra raios, do Conselho Nacional de Segurança de Relâmpago. É um mito, que os pneus de borracha protegem um veículo de ser atingido por um raio, indicou o especialista da Ciência Viva. Veículos são atingidos por raios regularmente. Contudo, caso você fique preso na estrada durante uma tempestade, é melhor estar num veículo de metal no topo, referiu John Gensenius. Isso porque o exterior de metal age como uma gaiola de Faraday. Essa gaiola, batizada em homenagem ao cientista britânico do século XIX Mikael Faraday, que estudou eletromagnetismo, e eletroquímica, mantém as cargas elétricas que atingem o seu revestimento externo de metal, longe do interior. Protege também, os passageiros dentro do veículo. Caso um veículo desse gênero seja atingido por um raio, a carga elétrica passará ao redor da carcaça de metal, e chegará ao chão, passando através, ou sobre os pneus, explicou John Gensenius. Se as pessoas não puderem entrar num edifício, recomendamos que entrem num veículo de metal, e mantenham as janelas fechadas. No caso do homem que faleceu no domingo, as autoridades informaram que um relâmpago atingiu o seu capacete. John Gensenius desmascarou igualmente outro mito sobre relâmpagos, a ideia de que, caso se esteja a conduzir com uma alta velocidade, isso impede que o carro seja atingido por um raio. O relâmpago viaja rápido demais para ser superado pelos humanos, declarou o especialista. O tempo que leva para ir da base da nuvem até o solo, é de apenas uma pequena fração de segundo, continuou. Durante esse tempo, qualquer veículo que viaje a velocidades de rodovia, está virtualmente parado em relação ao raio. Desde 2006, houve 10 fatalidades relacionadas com relâmpagos, e motocicletas nos Estados Unidos. Embora, em vários casos, o piloto não estivesse no veículo quando atingido, acrescentou. O risco é maior no caso de uma moto, pois não há blindagem metálica em cima da cabeça do motociclista. Nesse caso, também é melhor evitar locais descampados próximos de nuvens carregadas. O melhor é descer da moto, e procurar um abrigo seguro. Durante uma tempestade, se estivermos dentro de um carro de carcaça metálica, estaremos mais seguros do que fora dele. Mas é preciso se lembrar de que não devemos ficar com os braços, e cabeça para fora, ou com alguma parte do corpo em contato, com a parte metálica da carroceria. Como os bancos, e o volante estão bem isolados eletricamente, praticamente não há riscos dentro dele. Se essa dica te ajudou a se proteger em caso de raios, ou acrescentou algo no que você já sabia, então curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora, para ficar por dentro de mais fatos fantásticos. Obrigado, e até o próximo vídeo.